Agora, vamos lá, só falta dois números dos confirmados, certo? Vou sortear um de cada vez. Cola pra cá, Barreto e Tais. Contra. Contra. Riva e Tais. Oi, eu quero mais barulho pros MC, certo? Coloca pra cá, Barreto e Tais. E cola pra cá, Caveira e Riva. Oi, caralho, esse é o que será o que é? Cadê os moleques? Abre espaço aí pros MC, certo? Barreto chegou, Riva também tá na volta aí. Caveira e Tais, certo? É muito bom. Sobe aí, Riva. Ei, ei. Oi, vocês tão confortáveis? Já tira aquele empapar aí, é uma humildade. É, eu morrei. Quem tá com calor, levanta a mão nessa porra aí. Lembra que é o Caldeirão, porra. Quem vai vir na barca, levanta a mão aí. Aí. Tá bom. Pode puxar aquele? Vai, vai, vai. Vai, vem. Yeah, rapaz. Levanta a mão geral aí. Yeah. Yep. Yeah, yeah. Uh-uh. Oi, levanta a mão geral, por favor, mano. Por favor. Yeah. 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 Satisfação de encostar, mas dois anos me sentou pronto pra amassar. Cê não consegue pereca essa parada, falou que a corrida é doce, mas a pista é bem salgada. Três, dois, um, lima. É jogada? Eu não faço pose. Tá ligado, parceiro, não é meia-noite. Eu repito, não faço pose. Que bom que é salgada, eu gosto de agri-doce. De agri-doce. Na verdade, você não gosta de rima. Cê faz pose. Essa parada, eu faço rima improvisada. A pista tá salgada e mesmo vai ser queimada. E aí, tá ligado, eu faço toda quebrada e faz pose pra foto. Ô, irmão. Esse mussarelo usa pronto pra pôr do pão. Irmão, você é mais ou menos. Você não é mais nada depois do meme do Brenos. Você não consegue pereca a sua razão. Hoje a pista é bem causal do que causou hipertensão. Seu nome do Brenos, agora cê vai se fuder. Você falou do cara e você é o quê? Aê! Yeah, yeah, yeah. Ah, ah. Que a pista tá queimada, seu arrombado. Já deu pra perceber que seu parceiro tá queimado. Que é o Tais? É o moleque que improvisa. Você fez em ter se regional do lugar que cê pisa. É pra tirar foto, faz da pátria, irmão. Aproveita e registra a dupla que é campeão. Acho que não, acho que não, acho que não. Ninguém me conhece, sou MC das antigas. Colava nas antigas. Eu sabia se tomava um enquadro ou se era campeão. Sem ilustração. Tãozão, tãozão, tãozão. Irmão, essa é a disciplina. Seu parceiro é piada, eu me resolvo com rima. E se o dia agora eu me lutar, pode falar. Quando chegar no regional, cê fala a coisa do lugar. Realmente, o meu parceiro é piada. Ha, 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 tô rindo na sua casa. Eu não sei se cê entendeu. Tá ligado, parceiro, que agora cê morreu. É que eu não fui e eu vou falar. Ano que vem eu fui, você não vai falar. Mas que batalha cansativa. Eu sinto falta dos MCs que tinham a mente criativa. Você atacou seu terceiro, você não viu. Parceiro, acho que essa batalha aqui é de trio. 45 segundos e virou nacional. Aí, tá isso. Fala comigo quando cê chegar, pelo menos no estadual. Cê quer falar do Brens, mas tô no veneno, na batida. Fruta, já perdeu pra mim milhões de vezes. Hoje cê conhece o meu nome. Vulgo Riva. O que, o que, o que, o que? A minha mínima, pô. É isso. A minha mínima, certo? E aí, rapaziada? Cês vão votar no melhor, certo? Forne de rimas. Que que o tio Azimba de Barreto e Tais faz muito barulho? Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Riva e do Caveira. Por vocês, Tais e Barreto na zero. Jurados, 3, 2, 1. Unânime, Tais e Barreto na zero. E tudo que vai... E quem tá vivo nessa porra, faz barulho aí, Caldeirão. É isso, estamos de marcha. Passamos de risco, porra. O que é que a gente vai dizer, porra? Nós precisamos da vibe, certo? Pra geral, pra geral, pra geral, pra geral, pra geral. Só quem acredita. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Isso daqui é Caldeirão, você tem que respeitar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Não vê se você respeita o lugar que vai pisar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar? E depois... Vou, vou, vou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vou, 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 vou. Só que agora que virei piada. Mano, não improvisada. Agora, meu parceiro, cê não vai arrumar nada. Virei piada. A sua rima não dá gosto. Pode crer esse parceiro. Tira no pescoço. Às vezes todo MC é uma piada. O problema é quando sua piada foi mal contada. Que saudade de ouvir um frio. Tão duvidado em te ver. Ele não consegue te ouvir. Realmente nós é piada. Perante a muitos que estão lá na quebrada. Só que o que eu tô rimando vai ser é desde o início. Chama a mão de irmão, seu rico é pra mudar aí. Você tá moscando vida. Você, esse é seu limite. A batalha não é com nós. Sua batalha é contra o beat. Isso que eu tô falando, esse é que é o momento. Alguém me presta um relógio. Porque ensina sobre o tempo. E mais de três, dois, um, lima. Ê, fruta, parceiro, sua rima é feia. Quantas vezes você tomou um pau lá na aldeia? Aê, aê, só. Esse é o Thais, não vai ser campeão. Perdeu pra mim muitas vezes. Hoje tá na ilusão. Duas coisas ensinam sobre o tempo. Uma delas é o relógio. Outra delas é eu te amo. Não falado em velórios. Ou seja, se você vai embora. Ou você faz o que você tem pra fazer hoje. Eu falo sobre o agora. Então agora eu vou matar. É visto que é fraco. Aqui nós vai dergolar. Você tem duas escolhas. Falar ou é fazer. O tempo já passou e você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo rima. Ou pelo menos tentando. Mas só eu barrei do rima. Vocês não tão ajudando. Então você vai perder. Tô pronto pra te explicar. Eu perdi na aldeia. Reclama quando você chega lá. Já cheguei. Vamo, 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 vamo. É isso mesmo. Então eu faço esse verso pra vocês. Nós se encontra na próxima vez. Fruta. Agora você morre. Independente das derrotas. Isso não para o meu corre. Não para o seu corre. Isso deu pra perceber. Você rimava das antigas. Esperava mais de você. Mas eu entendi. Se é desse jeito. E nós se anima. Aí eu lembrei que estatuetas não rimam. Só você e o Barreto rima. Pode querer. Sabe que agora eu vou bater. Seu Barreto rima. Aqui na porada. Aê Barreto. E uma mechilota apertada. Não tá apertada não. Esse que é o momento. Seu parceiro é tão ruim. Que sugou o seu talento. Isso que eu tô falando. A rima é inadmissível. Pelo visto, ruidade. Isso é transmissível. Pau, pau, pau. Olha a palminha. Palminha, palminha. Tá certo? Aê. Vamos lá. Acordem de rimas. Quem achou que o Rima e o Cadena foi superior? Faz muito barulho. É isso, palminha é o mínimo, certo? De verdade. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Thais e do Barreto. É isso, é isso. Jurados, três, dois, um. Unânime, Thais e Barreto. Barulhos aí pro Rima e pro Caveira. Sei lá que vai. O Rima é miliano nessa porra. Já vai nessa porra por causa do Rima. Sabe que o barulho pro Rima e pro Caveira aí, família. É isso, chato. É isso.